É só uma cumba Pra você é só uma cumba, seu filha da puta Arruma aí, no terreiro aí, uns dozeus galo preto, tá ligado? 500 charutos, porra, faz um despacho do caralho Arruma um pai de santo foda Manda ele, porra Eu vou te reforciar, filha da puta É Sai, espírito de frango do demônio Demônio Aí, de repente, tu cresce Porque bomba pra você não dá jeito não Pra você é só uma cumba E ó, pai de santo tem que ser pique Pra expulsar esse espírito de frango, seu merda Seu beginner core Agora frango pra mim é beginner core Tá ligado? O meu estilo é hardcore O de vocês é beginner core Então, eu vou te reforçar esse espírito de frango, seu merda E aí, eu vou te reforçar esse espírito de frango